Descansa Na sombra do onipotente Descansa, descansa Porque Deus pereja sempre Provação tá batendo Coração tá doendo Você não está vendo Mas o nosso Deus não dorme Ele está em movimento A provação de Pedro Revelou o segredo Quem descansa no Senhor E nas suas promessas Vence qualquer medo Quando a prova coloca a gente numa prisão O jeito é descansar E adorando espera Deus entrar em ação Para nos libertar Deus tirou Pedro daquela prisão E não deixou morrer Saiba que mesmo por ti meu irmão O teu Deus vai fazer Parar de reclamar e não murmure Mas deixa Deus trabalhar Ele sabe o que faz Parar de reclamar e não murmure Mas deixa Deus trabalhar O teu Deus é capaz Descansa, descansa Na sombra do onipotente Descansa, descansa Seja fiel, seja crente Descansa, descansa Descansa, descansa Na sombra do onipotente Descansa, descansa Porque Deus peleja sempre Provação tá batendo Coração tá doendo Você não está vendo Mas o nosso Deus não dorme Ele está em movimento A provação de Pedro Revelou um segredo Quem descansa no Senhor E nas suas promessas Vence qualquer medo Quando a prova coloca a gente numa prisão O jeito é descansar E adorando espera Deus entrar em ação Para nos libertar Deus tirou Pedro daquela prisão E não deixou morrer Saiba que mesmo com ti, meu irmão O teu Deus vai fazer Parar de reclamar e não murmure Mas deixa Deus trabalhar Ele sabe o que faz Parar de reclamar e não murmure Mas deixa Deus trabalhar O teu Deus é capaz Descansa, descansa Na sombra do onipotente Descansa, descansa Seja fiel, seja crente Descansa, descansa Porque Deus pereja sempre Descansa, descansa Na sombra do onipotente Descansa, descansa Seja fiel, seja crente Descansa, descansa Descansa, descansa Na sombra do onipotente Descansa, descansa Porque Deus pereja sempre Descansa, descansa Descansa, descansa Descansa, descansa